E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Dessa vez eu vou trazer um dos campeões aí do League Cup, mais uma vez o senhor Cassiano Roger Means Chucky. Cassiano, minha mãe chama de Cassiano, né, mas o restante é basicamente Chucky. Sua mãe, mas sua mãe tá certa, você sabe, né, no fundo... É, ela pode, ela pode. Ela pode. A Camila, quando tá brava, também chama. Camila, minha noiva aí, pra quem não sabe. Pelo nome, é certeza. Quando chama pelo nome inteiro, é bom ou não tá? Nunca tá. Bom, o Chuck tá aqui com o seu deck de Volcânia, onde ele conseguiu aí um excelente resultado aí no League Cup e é um dos decks mais fortes do formato aí e voltou a ser Tier 1, né, com essa afastamento aí do Garbodor e tudo mais. Eu acho que, com certeza, é Tier 1 de novo, né, pro Regional de São Paulo aí. Pode esperar bastante desse rapazinho. Ah, com certeza. Eu acho que... Acho não, né, todo mundo sabe que desde que o Volcanion foi lançado, ele sempre foi um monstro, né, ele já foi lançado como um dos decks favoritos aí, porque ele joga sozinho, né. Basicamente, vocês podem ver aí que o deck não deixa de ser Volcanion com Volcanion, como sempre foi, né, e o deck, ele joga muito fácil, cara. É um deck automático, não digo que é fácil, mas é um deck automático onde você não precisa nem pensar tanto pra tomar as decisões, você joga igual contra quase todos os decks. Mas é um excelente deck pra iniciantes, sem dúvida alguma. Sem dúvida, sem dúvida. Um excelente deck e é um custo-benefício bem bom, né, porque os Volcanions, além de serem de edições mais antigas, eles saíram em latas e deck inicial e tal, então é tudo muito mais barato. Então, cara, é um deck muito legal, eu recomendo pra todo mundo aí que tá começando, que tá pensando em investir num deck bom de verdade, que não seja tão difícil, esse é um ótimo deck. Basicamente, você vai usar a habilidade do Volcanion X, que ele tem o Steam Up, né, o Vaporizar, onde você descarta energia e aumenta o ataque, o dano dos seus pokémons de fogo. Com isso, você vai aumentar o dano do seu Volcaninho, do seu Volcanion X e também do seu Turtonator, são os seus três atacantes principais. O Turtonator, cara, ele é um monstro, ele bate 20 e se o cara te atacar no próximo turno, contanto que ele ainda seja o ativo, ele toma 80 de dano. Isso é simplesmente um absurdo, ele tem 190 de vida e o ataque dele base é 160, sendo que com dois Vaporizar você mata, praticamente, localteia qualquer pokémon já existente aí no meta, né. Então, é isso, você consegue lidar contra qualquer deck, você consegue bater de frente contra quase todos os decks, o Gardevoir, obviamente, é um problema e também temos um problema aí chamado Tapo Bulo. Afinal, o Tapo Bulo, ele consegue nocautear o seu Volcanion com hit e tal, mas a gente já tá pensando em algumas táticas aí pra contornar essa situação aí até o regional. Bom, o Baby Volcanion tem um papel também importantíssimo no deck, né, pra começar aí, porque enquanto você vai vaporizando, vai descartando, vai jogando as energias pra pilha de descarte, tem esse primeiro ataque aí que causa 20, vai colocando um pouquinho de dano aí, adiantando as coisas e liga duas energias da pilha de descarte em dois pokémons do banco. Então, você começa, é a sua forma de acelerar a energia, fora a regra básica, né, de colocar uma energia por turno, com o ataque do Volcanion, do Baby Volcanion e com o Elixir Máximo, que vai olhar as seis primeiras cartas do deck pra colocar uma energia básica em algum pokémon do banco, básico, né, também o pokémon, só que a gente tem 15 energias de fogo, então tende aí esse Elixir Máximo a funcionar com uma certa eficiência, né. É, eu vou te falar que poucas vezes falharam. No online é campeão de falhar, falha bem no online, mas eu acho que na vida real, se você não embaralhar igual eu e as crianças de 5 anos de idade, você consegue bem mesmo, eu acho. E o Oranguru, não menos importante, é um ótimo atacante também, cara, muita gente acha que ele só tá aí pra comprar carta, mas eu usei ele muitas vezes pra atacar. O ataque dele é basicamente quase igual o da Tapulele, né, então ele bate 60 mais as energias do defensor, sendo que se a Tapulele tiver 3 energias, vai acabar dando na mesma, né. Então, basicamente é uma Tapulele que te obriga a ter 3 energias. De resto, é um ótimo atacante e o draw dele é fenomenal. Nesse deck em específico, você consegue dar muitos Vaporizar e Ultra Ball e tal, então zerar a mão nesse deck é bem comum. Então você comprar 3 cartas a mais num turno pode ser a diferença entre a derrota e a vitória, né. Só que tem que tomar cuidado ali com o Garbodor, né, e aqui eu vi que tem um ventiladorzinho só. Ou não, não é tão problema assim. Então, na verdade, o problema do Garbodor não é o Toxina, o Garbodor que para suas habilidades muitas vezes não te faz perder o jogo. Agora o Garbodor que lida com os itens do seu descarte, rapaz, esse causa um dano, porque o deck ele é entupido de itens aí, como vocês podem ver, né. O deck ele foi feito como se não houvesse Garbodor, a grande verdade é essa. Então é um deck onde você tem muitos e muitos e muitos itens, tem até um N a menos do que o, entre aspas, padrão de 4, de 4 Ns, né. E ainda assim você joga de igual para igual, assim, o Garbodor é difícil, mas dá para ganhar. Eu peguei, inclusive, o Gabriel Modesto aí, a Lenda no Top 8, acabei ganhando dele, suei frio, pedi para voltar as ações ali, foi um jogo bem pesado, mas deu para ganhar. Show. O Modinha contou um pouco, disse que não estava, né, que o deck dele jogou no Suíço, no Top 8, o deck dele quis ir embora. Estava meio chateado. É, e assim, é claro que essa versão, ela foi feita basicamente para perder para Garbodor, mas se você quiser adaptar esse deck para qualquer field, para qualquer cenário, ele consegue se adaptar muito facilmente. Então contra o Garbodor você pode pôr mais um Field Blower, ou talvez mais dois, adaptar o deck de alguma forma que você consiga. O próprio Kiauí joga muito contra a Garbodor, né. O deck aqui em si, ele é meio padrão mesmo. Falou que tem algumas coisas diferenciadas aqui e tudo mais. Eu acho que a mais delas aqui, quando eu paro para ver, é o Villapur. Explica para a gente o Villapur. É, então o Portal, na verdade, basicamente a gente precisava de algo que tirasse o estádio, sem ser o Field Blower, porque o Field Blower muitas vezes fica morto na mão. O Villapur, ele ajuda em quase todas as partidas do meta. Hoje, se você for ver, Zoroark é um dos decks que mais tem, né, então ele tomando 30 de dano já facilita muito a nossa conta, né, já um vaporizar a menos. E a Gardevoir pode tomar até 60 de dano, onde ela toma 60 e praticamente a Tartaruga é só nocautear de brinde, né, cara. Então assim, a Potão, ela ajuda demais. Eu, inclusive, peguei algumas partidas de Gardevoir e foi bem tranquilo. Foi muito mais fácil até do que eu imaginava. Então é um deck onde eu nunca tinha jogado de Volcano, por mais que seja um deck antigo e clássico, mas há quatro semanas atrás, aí, coisa do início do ano mais ou menos, eu joguei um torneio, gostei bastante e estamos tentando adaptar ele cada vez mais para o regional. A verdade é que o Potão, ele é muito forte, mas eu não sei até que ponto eu vou conseguir manter e tal. Mas contra a Gardevoir é bom, contra a Zoroark é bom. O Guni só pode e não precisa, mas também é bom. E até no Garbodor, ele tomar os 30 de dano facilita para você matar de Vulcaninho, por incrível que pareça. Então ajuda bastante. Acho que você está preocupado com o Tapu Bula aí, né? Você falou, a Júlia, um monte de match, o Tapu Bula já é difícil e o Villapó é totalmente indiferente aí nessa match. Exato, o Tapu Bula é bem complicado, então a gente está tentando, talvez, tirar os três Potão e pôr alguma coisa aí para ajudar contra a Garbodor e também contra o Tapu Bula, né? Então vamos ver o que dá para adaptar o deck. Talvez pôr até a 16ª energia, cara. Nossa, quanto mais energia, melhor. Esse deck é incrível. Então, beleza. Vamos que vamos, então. Vamos aqui de Volcanion Chuck. Bora para as nossas três. Tem que abrir 3-0, hein, na nossa simulação aqui, ó. Senão não tem graça. De regionais. Cara, que moeda bonita. Olha, brilhantona. Ah, essa daí, eu tenho uma dessa na vida real aí. Eu pego de um japonês, é bem da hora. Cara, mas não faz sentido, né? Pegou de um japonês, ela tem que vir em algum produto ocidental para estar aqui. Eita, olha aí como é que vem o online. Online é topper, só. Aqui é no modo hard. Caramba! Aí ganhar torneio desse jeito fica mais complicado, né, galera? Aí... Nossa. Cara, e o deck dele eu não manjei, não, viu? Essa Max Potion aí me assustou. É Dark. Ah, mas tinha energia de grama? Ou é algum random, não sabe o que tá fazendo, talvez. Eu não entendi a Max Potion. Foi meio dose aí. Olha esse Camorra aí. Ah, tá bom. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, então, você tá com uma mão inicial, o exemplo de uma das piores mãos possíveis do deck. Excelente. Liga energia e das Camorra com o Silaski. Vamos pampar só por pampar. Vai falar que eu uso habilidade. Apareceu no final ali, ó. Eu uso tantas habilidades. Nossa, cara. Continua bala, hein? Olha. Tá, cada dia é melhor. Ah, baixa... É, baixa ele, baixa a Tartaruga também. Só não baixa o Potal agora. Então tá. E finaliza aí. É, porque o Potal, se ele tiver como tirar esse turno, ele vai tirar... Vai ser inútil. E ele não tem como evoluir esse turno. Mas o próximo já é legal. E, basicamente, a gente mostrou uma mão perfeitamente ruim, né? Foi o clássico exemplo. Sim. Se ele for esperto e começar a bater de coquinho, já lascou com o jogo. Porque... É. Pois é. Porque ele... Acho que se ele bater duas vezes com o coquinho, ele fecha o dano. Opa. Essa energia aí eu gostei. Ah, eu gostei também. Já não foi tão ruim. Cara... A gente continua comprando bem, que é o que a gente quer. Energia no ativo mesmo ou você quer preparar o Turtonator? Ah, põe no ativo. Porque se ele vier de bater de coquinho no próximo turno, você consegue revidar. E só finaliza. Não faz mais nada, não. Esperar o N, né, dele aí. Vai vir um N do coração aí no próximo turno. Mas nem com muito fair play ele não vai dar esse N. Olha lá, ele tomou trintinha, ó. Esses trintinha... Trintão. Independente desse jogo tazicado, os trintas ajudam bastante, cara. Ó, tirou uma outra bola. Vamos lá. Evolui mais um aí. Mais trintão. Vai rolar trinta em área aí. Cara, essa energia de grama no Tapococo foi tão absurda, na minha opinião. É, eu teria ligado no Impod. Cara, ele ligou as duas e vai perder as duas, né, no próximo turno. É absurdo. Exatamente. Exatamente. E não vai fechar dano de ninguém a princípio. A não ser que ele tenha alguma coisa a mais aí, senão... É, não. Ele vai ter que voltar aí, né. Cara, ele buscou uma evolução, espero eu, né. Vai buscar o Tozoro Arc GX. É, vai dar uma trade, provavelmente. Mais trintão. Ou não, buscou só o Zoro. Meu Deus. Ele tem alguma coisa muito boa na mão aí. Eu acredito. É um N. Ele não deu um supporter ainda, né. Ué? Ele tem um N na mão. Ele deu, sim. Ele deu... Ele não deu, não. Não deu, não. Fio fica sem. E a gente top 10 com o Cicamore. Que pena. Ah, então que pena. Dá isso aí. Dá a Steam Up. Steam Up não precisava, né. Não, mas é pra dar aquela... A Tartaruga, nesse caso... É que ela tá nova, né, cara. Mas acho que não vale a pena, não. Pode dar o Cicamore. É, não vale a pena encher tanto banco, porque ele tem o... O Zorark Baby também, né. O Zorark Baby pode dar um atraso. Nossa, a gente continuou sem comprar nada. Absolutamente, tipo assim... Dá o Elixir na Tartaruga. Mas é uma coisa assim, né, Chuck? A gente trabalha com 11 supporters, né, velho? A gente pede também, né. Olha, eu vou te falar. Se eu falar que o deck nunca zicou, eu vou estar mentindo. Mas se eu falar que ele zicou mais do que duas vezes no turnê inteiro, também vou estar mentindo. O deck não é de zicar, não, mano. Entendi. Pode baixar o Gugu aí, mata esse bicho da frente e passa o turno. É que, na verdade, não tá tão ruim dependendo do que ele fizer. Porque você tem a Tartaruga que pode dar o GX, né, cara? Não, não tá. Tá mostrando exatamente que uma mão sem nada, sem girar, foi na energia do turno aqui. E ele não tá com o cara que vai... Nossa, eu não acredito que ele comprou, velho. O ventilador. Nesse turno, ele vai evoluir os quatro bichos dele. Olha o N aí, como veio. Sabia que era um N. Olha lá, se ele não dar o N, ele tava perdido, cara. Mesmo sua mão travada, sem C&A, tá no jogo, de verdade. Porque você ia poder recuar, ligar uma energia em outro bicho, dar o GX da Tartaruga e ligar cinco energias. Mano, como pode estar tão zicado assim o jogo? Não sei explicar. É a sua mãozinha de cemitério ou é o online mesmo que tá bugado? Não, a minha mão é péssima. O meu mouse clicou aqui e, mano, aqui nessa conta aqui não é... Geralmente é meio absurdo mesmo. Eu gostei que ele não evoluiu ninguém, hein. Ó, abaixa o vulcaninho, não dá esse N não, ele deve tá cagado também. Passei? Não, recua e bate de vulcaninho. Quer saber? Liga a energia... Não, aí eu liguei no vulcaninho. Dá o N logo e já era. Não, não, mas é essa a ideia mesmo. Se vier duas de fogo, você dá dois, vaporizar e mata e liga. Ou uma e... Tá, é perfeito. Pode dar um vaporizar, liga o belt no vulcaninho e mata. Exato. E você pode ligar outro belt na tartaruga. E ainda dá um... Dá um draw de uma no oranguru. Vale a pena. Vaporiza mais uma. Coisa linda. Eu tô com a impressão que a gente tinha vaporizado, Tchanão, né? Não, ainda não. Não, a gente ligou do turno, na verdade. Show. Liga no Turta e no... É, na Tartor Nator e um Vulcanion, tanto faz. Dá na mesma. Coisa linda, tá no jogo. Mesmo tendo ficado tão travado, ainda tá no jogo. Mas é uma good match, né? Vamos ser sinceros. Então, é uma good match se o cara vende um em pod. Contra Zoroark é pau a pau o jogo. Mas é que o cara não jogou nada até agora, né? Eu acho que é muito difícil contra o Zoroark, mesmo assim. É, a maior vantagem é que o Zoroark, ele tá preparado pra dar acerola. Só que você mata em um hit, né? Então, a acerola fica meio banguela nessa partida. Apesar de que a gente já jogou energiazinha aqui pra caramba, né? Ah, mas é por isso que tem 15, né? É, mas tem só mais 6. Tem 4 na mesma, uma na mão. É, tem mais 6. Tá, tem 4 no descarte, 4 em campo, uma na mão. Tem 9 energias aqui. Tem 6 em algum lugar. Ah, tem 6. Tá bom. 6 energias é energia pra caramba. Tá, tem 24 cartas no deck. Tá tranquilo. O problema é você comprar nesses vulcaninhos. Você não zéu uma outra boa até agora, mano. Nossa. E continua sem. Ah, se você comprar mais uma energia, você já mata o Zoroark. Próximo turno. Uma energia você mata com a tartaruga. É, dá pra comprar com substituição ali, né? Porque ele não vai matar, né? Não tá matando. Que pena, querida. Ó, skip ropezinho ainda. É, agora. Então, você pode... É, você tem várias opções. Você pode dar o escape bait ali pra ele trocar. Se ele vier com o Zoroark, você sobe o vulcaninho de novo. Porque se tem a switch, dá a steam up e mata o vulcaninho. Ou o Zoroark, é melhor. Isso. Dá escape. Promove. Sei lá, espera ele promover aí. Vamos ver o que que vem. Dependendo, você mata de Shell Trap. Mas vale mais a pena bater de vulcaninho mesmo e ligar duas. Então, nesse caso... Eu acho que rola acreditar um N aí, não? Dá um vaporizar aí, mas dá um N aí atrás da energia? Você não confia, não? Ah, segue a carro, vai lá. Não, tô te perguntando. Não, pode ser, pode ser. Não é uma má ideia. É uma ideia, na verdade. É que se você dá a switch agora e bate de vulcaninho... É... Você com certeza mata o Zoroark no próximo turno. E já deixa dois bichos carregados, entendeu? Acho que é mais safe do que fazer isso. Eu acho que é boa também. Então vamos. E ainda assim, você pode dar um N. Volcanion? Pode ir... Isso, não, Volcanion. E aí você pode dar um N do mesmo jeito, né? Instrução antes ou depois? Instrução antes. Pode ser antes, porque se vier alguma... Se vier travado, nem usa, né? Aí, a elite de bom, usa. Traz em quem? Não, traz um outro Volcanion. Aí mesmo. Dá uma espalhada nas energias que você fica mais safe, né? Pode dar um N. Apesar dele ter seis prizes, mas tudo bem. Você também não tem nada que você procura muito. É bom que o próximo turno já dá pra queimar as duas Ultra Ball. Ou agora mesmo. Você pode dar Ultra Ball com N. Pra não pegar nada mesmo. Ou pelo menos pra olhar o deck. Ultra Ball e N. E fica com a Lele, tranquilo. O que que tem no deck aí ainda? Tem um Scamore, um Guzman. Ó, dois Belt, duas Float e quatro Energia. Veio muito mal embaralhado. Beleza, dá só um finalizar aí, já era. E Madeira, bate e liga na Tartaruga. E no Volcano que tá com duas. Vai ficar dois bichos prontos já. Aí. Tá suave. Esse aí já tá morto. Do banco, com a Tartaruga, você também mata. Dependendo do que você comprar agora, se você tiver uma Energia na mão, você pode dar a Lele pro Guzman, matar o do banco que tem Double, com a Tartaruga. Com o Steam Up, né? E aí você fica com dois Price, bem tranquilo. Eu acho que... Double pra ele não é problema assim, não. Não sei se é tão vantajoso, gastar um Rico pra tentar tirar uma Double dele. Não, não. Não é pela Double. É que se você fizer isso, você vai matar o que só tem 30 de dano. O ativo tem 60. Então, o ativo, se você for matar, você tem que matar de Volcanion X. A Tartaruga, você tem que guardar pro que só tem 30 de dano, entendeu? Que é um Steam Up a menos. Sim. A diferença maior é que a Tartaruga bate 170, o Volcano só bate 130 de base. Então, é um Steam Up a mais. Com tanta Energia no Descartes, pode ser que falte. Apesar que você não usou, só descartou um Retrival à toa no T1, né? Porque a gente precisou. E o outro acho que tá no Price. O outro tá nos Price. Não tava no deck, não. É. Mas também tem grande chance de comprar matando um deles. Vamos ver. Ele vai matar a Tartaruga. Não, ele não mata a Tartaruga. 120, 150. É, acho que ele não mata a Tartaruga, não, cara. Não sei o que. Não, não mata, não. Nem ferrado. Ah, então que pena. Ele acabou de fazer tudo que você mais queria. Tipo, ele te deu o bicho que você queria na frente e tal. Você pode dar só um... É, um Oraguru pra um aízinho. Opa. Ah, se ficar mais neles. Esse deck é Team Risco, velho. Não fica com dor, não. Tá. Veio a energia. Só um Pump tá suficiente aqui agora, né? É, tá. Tá tranquilo. Pumpou ou morreu? É isso aí. Pumpou ou morreu. Vaporize. Boa. Você pode já ligar uma float aí ou no Gugu ou num dos Volcanoes, tanto faz. Liga no... 130... Liga no... É, pode ser nesse, tanto faz. Vai ter que dar Steam Up de qualquer forma. E... Partiu. Chama a cauterizante. Pau no gato. Vai lá. Torcer pra... pegar um Energy Retrieval aqui, né? É grande. Se pegar. Se pegar o Retrieval já era. Pegamos. Show. Aquele abraço, agora vi. Porque você consegue dar 3 Steam Up no próximo turno se ele não trocar a sua mão. É impossível você. Você mata qualquer coisa. Porque você tem o Cicamore e a Retrieval, né? Sim. Então... Apesar que a chance dele dar um N também é grande, né? Vamos ver. Se ele não der um N, acabou. Porque se tem mais um Volcano na mão e tal, é certo. Agora se ele der um N, vai depender do Draw e tal. Não, ele nem precisa de muita coisa não. Tá suave, é. Só o Guzma. Guzma e Retrieval ganhamos aqui na situação atual. É. É porque ele tem um com 60, né? Como eu te falei, a Potal, ela é... Ladra nesse ponto, né? Foi 30 da Potal e 30 do Volcaninho, né? Que ele tomou. Sim. A Potal, ela ajuda demais nesse tipo de partida. E o Zoroark, inclusive, não é tão fácil. A vantagem, como eu falei, é que você mata num hit, né? Mas se o Zoroark tivesse uma forma de sobreviver ou aquele... Aquele tool lá, algo do tipo, e não morresse num hit, aí seria um problema grande. Mas não morrendo, é bem fácil. Ele continua morrendo em um hit, então... Nossa, ele usou puzzle pra um, não? Ele deu Double Puzzle. Não, ele deu Double Puzzle. Ele cavou, cavou, até o Double Puzzle. É, eu não tava muito acostumado com o Line, não, pra ser sincero. Não, ele cavou, pegou outro Zoroark, Double. Tá, mas ele tem um N na mão, né? Esse boneco. Não é possível que ele vai te dar essa chance de ganhar, assim. É, não dá uma chance, né? Acabou. Ah, se ele não der o N, acabou, né? Não tem o que fazer. Beleza, tá aí, né? Vamos lá, Gusma Retrieval das duas cartas do N. Aí seria o sonho da vida, né? Sonho de princesa. Mas, de qualquer forma, você já viu que você vai comprar pelo menos duas a mais, né? Porque o Oranguru vai eliminar, você vai eliminar essas duas e vai comprar mais com o Oranguru. Exato. Coisa linda. Esses 10 não faz diferença, ou faz? Quais 10? O 10 de dano do cinto. Você quer que sobe quem? Pode subir o Volcanion X mesmo, o Pampado, que aí você liga a float nele mesmo. Tá. Não tem problema, porque se precisar recuar e tal, você pode dar Gusma, é, pode ligar aí, ligar... Pode ligar aí mesmo, liga a belt no Volcaninho. Já dá um Steam Up. E dá Oranguru pra 3, né? Vamos ver o que que vem. Se vier o Cicamora, a chance de você ganhar ainda é bem grande. Ou o Gusma. Aí, pronto. É só você recuar e dar o Gusma, né? Você tá batendo 160, o do banco lá tem 60 de dano, você vai dar Lele, pega o Gusma. Aí você recua, põe qualquer um ativo, e dá o Gusma no 60 de dano. Tá aqui, né? Tá, tá. Tava na mão, né? Show. Então, bora. A gente recua. Põe qualquer ameba aí, dá o Gusma com 60 de dano. Pampa de novo. É. É que nem precisava do segundo pump, na verdade. Não precisava? 160? Não, você tava batendo 160, com 60, 220. Mas a gente é agressivo. Ah, os caras, os caras do team, team risco mesmo. Vamos lá, ó. Era essa conta que eu queria fazer aí, ó. Bateu 190, então, né? Não adianta, né? O cinto de luta furiosa, ele não muda muita coisa aqui, só nos básicos mesmo. É. Só na hora de fechar aqueles 30, 30. Exato. Ajuda nos básicos e alguns casos específicos, né? O... O cento e... O cento e setenta faz diferença. Se você for matar a Lele com o Volcanion, você vai bater 130 mais 10 e um Steam Up só, você mata. Acabamos de ganhar um Shime X aí, graças aos estagiários da Pokémon Company aí, que fizeram essa piada aí, né? De colocar no prêmio do Verso Shime X. Parabéns aí aos envolvidos. Estouraram. É uma piada com a comunidade isso aí, né? Não tem outra discussão, não. Uma vergonha. Os caras fazem isso aí pra... Nossa, tio Sam, você tá mostrando como o deck não funciona, é isso? Você tá tentando mostrar pra galera? Não. Como não jogar com esse deck? Aqui é o modo hard mesmo, porque aqui não é fácil, não. Que delícia de start, hein, mano? Aqui é bom, né, mano? Olá, Vitor CL. E aí, Vitão, suave? Vitão, rapaz. Vitão Vitor Brauer, seu vocalista loop-de-loop. Ou não, tô brincando. Vitão jogou uma bola esse Vitão aí. Cara, é porque é Greninja, eu acho, né? Eu já tô putaço de ser Greninja. Ah, é o novo Greninja aí que estão usando, que é Greninja com os Oroarque, mano. Não vai ser fácil não, cara. Ah, não é possível que exista isso, viu? Ah, nem... Aham, pior que tem. Nossa Senhora. Então, é... Vamos lá, vamos jogar com o que a gente tem, né? Você pode... O Oraguru, obviamente, você vai baixar. Você pode dar um... Uma outra ball, descartando o Gusma. E o Cinto. E o Cinto. É, porque baixar a Potal agora pode não ajudar em nada, mas pode ajudar bastante. Aí você tem opções. Como você vai dar o Elixir, baixa a Tartaruga, que eu acho que é melhor, mano. Ele é o menos... Nessa partida, o Ho-Ho seria muito bom, na verdade. Porque o Ho-Ho, ele não tem fraqueza, né? Faz acertar aí, hein? Se errar esse Elixir aqui, eu ia ficar... Tô chateado. Ah, mas com 16 no deck, amigão. Se você errar, aí o problema já é seu mesmo. Com o Oranguru ou sem o Oranguru? Pode dar, pode dar o Oranguru. Aí vai pegar dois recursos que não tem como usar e vão perder, ó lá. Só observa. Ah, não tem problema. Existe uma área. Agora você pode dar um N. Cara, é porque N manda contra o Greninja. É, a gente precisa desse rolê aí. É. E a gente compra nada. Não tá tão ruim, não. Não, não tá tão ruim, não, pô. Liga a energia na Tartaruga e passa o turno. Não, não liga isso, não, que ele pode tirar. É isso aí, passa o turno. Caveira. Não tá tão ruim, não. Tá horrível. Eu acho que tá horrível. Pra mim, tá deprimente isso aqui. É cada uma que... Ele vai de Brigetsons? O que que ele vai... Você vai querer dar 160 de dano nesse Zoro? Não vai, né? Não, a ideia era ter uns equipes aí pra não precisar passar por isso. O problema é que a Potal nessa partida pode ser muito forte. Então eu quis não gastar. Mas o certo seria descartar a Potal e ligar o Belt numa Tartaruga. Porque se você mata um bicho desse com o... Com o Pank. Com o Shout Trap é muito forte, cara. Mas o jeito que tá vindo essa mão aí, nessa partida ainda, vai ser bem fácil. Já vi que vai ser tranquilo. Ô! Aqui é demorado, né, velho? É porque aqui é dramático, né, mano? Aqui a gente tem que... Tem que suar mesmo. É provar que o deck joga mesmo, né? Os caras já vêm de Greninja. Os caras vêm mais agressivos mesmo, né? Aqui é Canseira. Olha lá. O cara veio de Bubble. Mano, que deck é isso? Não, não é bom não. Não, é sério. Ele vai usar a Harikand, vai montar um Greninja. Opa! Agora, mano, 160 ali. Apesar que ele perder energia não é tão importante pra ele. Mas eu acho que vão matar aquele Froak mesmo. Ah, eu por mim eu mato Froak do turno. Tô de boa. Então, então, lasca a pau nele, mano. Vamos ver. O que tem energia no seu descarte? Acho que não vale nem a pena querer queimar a mão pra comprar uma carta agora. Só liga no turno mesmo e madeira. Baixa outro tartaruga, porque depois pode ser que você dê o GX. É, dá pau no gato, 160 aí, galera. Só não vai clicar errado aí, clicar na armadilha de carapaça. Olha aí, compramos exatamente o que a gente precisava pra essa match. Agora sim. Ô, glória. Ô, beleza. Há uma cópia do ventilador de campo. Entendeu? Porque o que a gente precisava era desse aspirador de pó mesmo. É por isso que a gente usa uma só. Porque quando precisa, vem. Você viu que precisava agora? Caramba. E o cara já descartou o N, porque ele viu que a gente tá mais cargado que... Não, agora ele vai de Zoroark. Agora ele tá suave. Suave, né? Então, fez o Zoroark, beleza. O Zoroark tá aí, ó. Tomando 30. Não tá tão ruim, não. Choice Band. A real é que se tivesse como matar o Froak de novo no próximo turno, seria um sonho, mas vai ser difícil. Então, esse deck é um... Mas aí ele joga de Zoroark, não? Ou Zoroark não bate nesse deck, só com duas energia de água. Ah, bate, mas o Zoroark não aguenta a pressão, não, né, cara? Se for pro cara vir só de Zoroark, ele não aguenta a pressão, nem lascando. Você mate um hit, ele não te mate um hit nunca. E eu não conheço esse deck, é a primeira vez que eu tô vendo esse deck. Qual que é a moral desse deck, Chuck? A moral desse deck é a seguinte, cara. Vamos aproveitar, já que já tá rolando o vídeo pra galera, e já prepare-se pra gravar esse deck, porque é um deck bem interessante. A ideia do Greninja é você atacar com o Froak, e baixar vários do banco e evoluir, correto? Certo. Nesse deck, não vai Froak. Você usa o Greninja como se fosse um Zoroark, desse do I. Então você usa o Froak, você usa a Harekend e Greninja. Então tem Greninja, Greninja Break, obviamente, Zoroark e tal. Qual que é a grande sacada? Você pode usar Trade e o cara não, porque você vai dar Shadow Street no cara. Então você tira a habilidade dele e você continua usando a habilidade. Essa é a grande sacada do deck, mas assim, não sei, cara, eu não vejo tudo isso no deck. Não sei, eu teria que testar na prática, eu ainda não joguei, pra ser bem sincero, mas não sei. Olha, você tem um Volcanion X, você pode baixar a Float nele mesmo, se você quiser, por exemplo. Pode baixar o Retrieval. Agora dá pra zerar a mão. Vai, vai zerar a mão. Isso aí, descarta a sua própria Potown e a Choice. Baixa outra Potown, Steam Up. Energia do Torno na frente mesmo, pra dar a carapaça. Entendeu? Então a ideia do cara é essa, ele vai travar o oponente dando Shadow Street, vai comprar carta infinita, com Zoroark, e a habilidade, obviamente, fecha dano demais, né, cara? Ah, dá esse Scamora aí, sem nem olhar pra trás, mano. Com certeza. Que jogo, hein, amigos, que jogo. Ah, liga, sei lá, faz isso aí mesmo. Com três Energia na mão, você acha que vai funcionar? Vai, vai funcionar. Você olha assim com a mão, três e... Vai funcionar. O deck é feito pra isso, amigão. O deck é feito pra isso. Na Tartaruga, né, mano? Tartaruga. Tartaruga é sempre o atacante principal, porque o Volcanion, além de tudo, você perde o Vaporaz, né? Você perde a habilidade. Você pode... Calma, agora você tem que fazer as contas. Você já tá batendo 50, com mais 30 que ele tem, 80. Se você... No próximo turno, se eu bater de carapaça, de novo, e pampar duas vezes, eu tô levando. Então, mas você pode pampar mais uma vez agora, se você baixar o outro Volcanion. Essa é a dúvida, se você baixa o outro e pampa ou não. Bora pampar agora. Pampar agora, pampar depois, pampar agora, né? A questão é que, se continua na estratégia do Zoroark, tem a Cerola aí, né? É, eu não sei te dizer, cara. Eu não lembro a lista correta. Eu só sei que o grupo do Sanjard lá, do grupo do time, eles jogaram essa ideia lá pra falar que o deck existe e tal, mas eu não testei ainda, eu não sei o que faz, eu não conheço. Eu sei que a ideia em si é boa. Olha, Zoroark, baby, cara. Esse cara é maluco. Ah, não sei, hein? Mas pra situação atual tava forte mesmo. Pô, é o bicho mais forte. Pra situação atual, o bicho mais forte. Mesmo porque ele leva o bicho, ele é um não... não... não GX, né? Olha lá, Hurricane, você viu? Olha como é diferente. É o primeiro deck de Grelinja focado em Hurricane. Claro que outros decks usavam, mas focado é o primeiro. É, isso aí já era de se esperar, né? Essa acerola. A vantagem é que você deu o... o Shout Trap. Então se ele te bater, ele vai tomar dano, né? E você subindo o Volcanion... E vai ficar com os mesmos 110. Os mesmos 110. Não vai mudar nada. Exato. É, a vantagem é que você pode matar ele no próximo turno feliz, né? Sim. Com Carapassa, de novo. Então, mas com Carapassa, você tem que ter mais um Volcanion, né? Ah, mas aí você tá um homem de pouca fé. É, ou você vai ligar do turno e vai dar o Steam Up e tal, e vai dar o N, né? Dependendo do que você comprar, quem sabe? Porque se você comprar o Elixir... É, o Elixir tá forte ainda, né? Acho que liga do turno, dá o Steam Up. É isso, né? Eu daria dois Steam Up. Foi mal. Tá. Já tinha soltado, né? Já. É, não, eu daria dois Steam Up porque pode ser que você mude a estratégia. Bata de Volcaninho, sei lá. Ah, vamos ver o que vai vir, né? Olha, e a energia é o que não falta, cara. Isso aí você não pode... Só que... Mas faltou o Volcanion. Faltou o Volcanion. Só que você ainda pode dar um Oranguru esse turno, eu acho. Um, dois, três. Não, não pode. Um Oranguru não vai dar. Então vai ter que bater... Pior que você não vai matar, hein, mano? Você vai bater mais 80. Não rola, não. Melhor essa corda aí, tô achando. Então, mas a corda ele vai pôr algum bicho que... Ele vai pôr o outro Zoroark, provavelmente. O problema é que ele vai ter outra Acerola, né? Ele vai ter outra Acerola. Quantas energias tem no Descartes? Seis. É, a grande sacada é que você pode dar o ataque do Torturneitor também. Ele gasta cinco energias, cara. Campei. Ah, então bate Shell Trap mesmo. Não, dá a corda logo, vai. Já que é pra fazer isso. Dá a corda aí. Quem será que vem e tal? Vamos ver. Acho que vem um Greninja, né? Da parte dele ali. É, não sei. Eu acho que ele vai colocar outro Zoroark. É que não morre o Greninja. Então, ele não sabe. Às vezes você tem o Elixir na mão, né? Não, mas ele sabe sim. Será que sabe mesmo? Ele sabe. Ele sabe. Ele vai subir o Greninja, que não morre, fica safe. Depois ele volta com a energia de água aí. Então, mas ele voltando o Greninja não é bom pra ele. Ele voltar com a Acerola, tá vendo? Mas não, ele vem com o Zoroark. É. É, você vai subir a Tartaruga e bater, cara. Infelizmente é o que você tem pra agora. Só que o... A questão é, bateu com a armadilha mesmo. Eu acho que é boa. A Tartaruga tá safe. É, safe não. De Greninja ele mata. Se você der a armadilha, você... Não, se você der o GX, você vai ligar 3 do Onoguruma. Mas agora não é hora disso, não. Pode bater. Vamos pra cima e já era. A partida é complicada mesmo. Tem que parar pra pensar. Tem que estudar a partida. É a primeira vez que eu vejo o deck na prática. Então, é normal. E a questão é assim. Ele vai dar uma Acerola, né, velho? Era isso aí mesmo que eu queria que acontecesse. Porque ele vai dar uma Acerola. Então, tá suado. Tem que gastar, né? Ele só tem uma no Descartes? Ele descartou uma agora, né? Sim. Eita, cachorro. Loucão, né? Vitão, Vitão, loucão. Vitão do Chile aí, ó. CL. Eu acho que ele não... Deve ter clicado errado, né? Pro CEO, mano. Não, acho que ele deve ter outra Acerola na mão já, né? Deve estar com carta dobrada. Aí, às vezes, já estava um descarte meio... Que ele precisava pensar. Claro que ele não começou tão bem a partida, mas se a gente tivesse jogado normal, estaria bem controlado o jogo. Porque esse Zoroark não ia ter sobrevivido nunca nesse turno. Dois Greninjas. Ainda não vi um Dourado. Que eu acho que é o principal, né? Esse aí não faz tanta diferença, assim, nesse turno. Não, esse aí... Esse aí não tá jogando bola nenhuma. O Breikão que é o problema, né? O Breikão, quando vem, ele vem pra ganhar, mano. Não vem pra brincar, não. Olha aí. Voltou o menino. Olha aí, o cara tá... É, full Acerola o deck. É, mas já foi três, né? Vamos lá. Esse deck tem puzzle também? Até agora não mostrou puzzle, não. É, eu não lembro de dizer. Eu acho que não, hein, tio. É, sei lá, mano. O Samina, sei lá. Não faz sentido. O puzzle também fica mais complicado ainda, cara, encaixar. É. O puzzle, pô, o deck já tem o estágio 2 com o Breik, já tem o estágio 1, né? Por mais que o Zoroark compre carta, vamos ver, né? O Lespierre do time, ele já tá testando isso aí. O Ranger Vermelho já tá com alguns testes disso no online, ele tá gostando. Mas ele já deu uma bela mudada na lista do cara. Não tá igual essa aí, não, já. Não. É, então a base em si ainda é a mesma. Zoroark e Greninja, né? Agora o que mais ele pôs, eu já não sei te dizer exato. Mano, três camor na mão é o desastre, né? É o fim do mundo, apocalipse. Com essa trinca aí. Então, mano, ó, sei lá, você pode dar retrieval, shimup, shimup e dar os camores. Eu acho que é. É isso aí mesmo. Retrieval, shimup, shimup. Torço pra vir outro Volcanion. Quase que você cliquei errado. Tô com uma mão, né? A outra mão tá aqui coçando o cabelo aqui, tá coçando demais, da estranha de ficar descolorindo aí o cabelo, o couro cabeludo todo. É, é complicado. Todo zoado. White People Problems. Cara, não veio o Volcanion, eu tô com muita raiva. Mas muita raiva. Tá. Então vamos jogar com as opções que a gente tem, né? Você vai ter que bater 160 nesse vagabundo aí. Vou ter ligado o turno na frente. Se você quiser abaixar o Volcanion ou não, você decide. Você pode... 180, 80... É, eu acho que o Volcanion é boa, abaixa o Volcanion também. Não, a energia é no ativo, claro. Baixa o Volcaninho, dá o Elixir. No próprio Volcaninho mesmo, no Volcanion X. Volcaninho, Volcaninho. Pode ser no Volcaninho. Ou pode não ser. Pode não ser, sem Elixir aí. A hora falha, mas é difícil falhar, cara. Eu iria de Carapaça, eu acho, parece. Não sei. Mas aí você não mata, pô. Mas a gente quer tanto assim matar? Ele não tem acerola mais. É bom ter 330 de dano no... Porque agora ele vai gastar acerola ali, ó. Com certeza. A última. Então. Se ele tiver com a última, né? E se ela tiver no prize? Ah, não. Aí a gente tá muito no Grand Canyon aí. A realidade do Pokémon do CG não é assim, não. As coisas... As coisas épicas, boas, só acontecem com os outros. E ó, aquele jogou um Fragadier aqui, hein? E nem é o bom. Nem entendi por quê. Então, nesse deck é o bom. Porque ele bate com uma Double. Ele não quer buscar. Ah, é verdade. Ele só usa um Fragadier no máximo dois. Nesse deck, esse é o bom mesmo. E ele bate com a Double. Isso com uma Choice Band, ele bate... 120 na fraqueza. 120, mano. É muito forte. Olha quem vem lá. É, mas só um eu não tenho medo, não. Dois aí eu já tenho medo. Que aí eu tô morrendo, né? É, dois já complica um pouco mais a situação. Tô morrendo só pra o... Não, acabou o jogo, né? Se a gente subir o Volcanion X, acabou. Então, vamos ver. Calma, o Volcanion ainda mata esse ativo aí, ó. O Volcanion mata ativo. Volcanion? Opa. Cadê? Ah, o Elixir você errou, né? Quantos Elixir tem no Deskart? Três, acabou. Tem três no Deskart? Um na mão. Tá. Não, o Volcanion com o segundo ataque mataria ali, ó. Tranquilo. Até com o primeiro ataque, dependendo, não dá pra matar. Aí... Dá 110 exato. Ele flechou atrás, show. É, isso eu imaginava. Isso aí já tava nos planos. A dúvida... É... A dúvida era essa. Se ele ia bater com esse bicho ou se ele ia... Tá, sobe o Volcanion Gordão com o Float, obviamente. É que ele tem dois prizes, né, cara? Se não matar esse... Agora já vai acabar de qualquer forma. É, então vamos lá. Tem que dar o N. É, mas não agora. Você vai ligar do turno, vai dar dois Stimup, vai ligar o Belt. Stimup não tem porque ele matou de costura sombria. Acabou. Ah, ele deu Shadow, né? É. Tem que fazer, não. Então acabou, né? Praticamente, né? É, acabou. Ele tem como recuar aquele bicho, o outro... A não ser que você segure um turno, mas é, cara. Não sei, você costuma desistir ou você joga até o fim? Não, aqui a gente dá o Gusma lá e torce pra ele poder recuar. Que ele pode, né? Mas mesmo assim a gente sonha. Tá, então vamos lá. Se essa é a Cal... Dá o Elixir primeiro, então. Ou vai no N. Essa que é a questão. Então, mas o N não vai fazer nada agora. Porque o ativo, se ele tiver... É, sei lá. Dá o N, então, cara. Dá o N. Se você tá sentindo que o N é o play, dá o N. Não, vou de N, não. Vou de Gusma aqui no... Pequeno Frog. No Zorua, então, né? Melhor. Vambora. Que jogo horrível, senhores. Que jogo horrível. Não, tá top. Top,erson. Show 10. É esse, ó. A Tapulele que é a boa. É, a Tapulele joga uma bola, né? Joga. Nessa match aqui, que a galera bomba nas energias, joga demais. A Tapulele não joga bola nenhuma mais, né? Quando a Gardevoir caiu aí, ela tá colocando um daninho muito singelo. É, só não fala isso sem medo, mano. Porque o cara é fã da Tapulele. Ele bate com ela sempre. Não, mas Tapulele, mas vai. Só que tem coisas melhorzinhas aí, né? Sempre, sempre tem. Ele tem que cavar essa double dele aí, viu? Tem duas em campo. Já que ele subiu esse bicho aí pra recuar. Ah, não. Tem uma só no descarte. Não, ele subiu não. Você subiu, né? É, acha essa double aí, ó. Ah. A Ser Lolas. Esse cara tá de brinques. É, mas ele matou... Vamos ver se ele vai matar esse turno. Ele tem que ter duas de água. Não, ele... Ele tem. Ele tem que ter duas de água pra ganhar. Ele tem. Acabou. Acabou. É, acabou. É, então. Você viu? Basicamente é isso aí, ó. Não deixa de ser um... Nossa, eu tô com ódio, velho. Ficou muito pior, porque antes o Greninja era mais fácil entender o roteiro dele. Agora ainda amplificou, assim. Ele quer fazer várias outras coisas. E não dá, velho. Eu já sou contra Greninja. Tinha que ter banido junto com o Michael Long lá, o Greninja junto, entendeu? Tipo, cara, tinha que ter banido tudo junto, entendeu? Mas valeu aí, Vitão. Vitão, boa play aí. Vitão destruiu nós. É isso aí. É, não que fosse muito difícil pra ele, mas destruiu. Vamos ver, vamos ver. Olha as monguas. Nossa, meu Deus do céu. Pai do céu. Não tem como não, velho. É o melhor canal do Brasil. E a galera acha que aqui a gente dá misplay. Mas é porque é difícil, velho, jogar aqui. Aqui a gente tem que jogar com emoção, entendeu? Mano, olha essa mão, velho. Boa azuda. Mano, olha os Guzman aí, velho, da amizade. Ele comprou a float agora pra melhorar tudo. Energia do turno e segue a calma, mano. Vai lá. Pera, pera. Dá o Guzman, dá o Guzman. Porque ele vai achar que, sei lá, por algum motivo você não tá tão zicado. Pode passar. Porque se você não dá o Guzman e ele tem um N, acho que ele prefere tomar um tapa na cara do que dar um N. Agora com o Guzman, pode ser que ele seja uma pessoa gente boa. Mano, mas o que que é isso? É Quattesilvium por acaso? Se for Quattesilvium eu tô com raiva. Você acha que Quattesilvium vem forte pro regional? Ah, ó, sei lá, mano. Eu não... Controle. Qual controle você acha que vai ter no regional? Vai ser o dos... Uma dessas, né, mano? Os caras tão bem empolgados com isso daí. É, mas eu acho que deu uma caída, hein? Ó o N, ó o N, como é que ele vem? Vem. Falei que o cara ia dar um N? É, então... Não sei, cara. É que depende muito das partidas que você pega. Tem partida que é bem fácil, tem partida que é complicada. É, lá, 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 lá. Então, se você vai dar o N, você pode descartar a energia e a Lele e dar dois team-up. Já fica pesadão, montar a tartaruga gigante. Não, tem que montar a Baby, Astor, não? Então, é que você tem que ver se a Silvium vai bater ou se é Quattesilvium de ficar descartando mesmo. Tem um Haltz ali, cara. Não, tem, é Gardevoir, eu acho que é Gardevoir. Então, se é Gardevoir, a tartaruga é melhor, né? Baby Volcanium, não? Não sei também, sei que sabe. Então, mas você vai gastar os Elixir aonde? Esse é o problema. Se você, se você der outra bola, descartar a energia e a Lele, você vai ter uma Float e dois Elixir pra ligar na tartaruga, entendeu? Pode ir, pode ir. Vamos chamar a tartaruga, então? Tartaruga é da hora. É, do jeito que tá a Zika, era capaz da tartaruga nem estar no deck mais. As duas, né? Uma no Premium e uma no Fichário lá. Ficou com o Juiz lá, depois do Deck Check. Depois de três rodadas, ele vem. Ô, tá faltando um Turtonator aí no seu deck? Você tá precisando aí de tartaruga? Queria te pedir desculpa aí, porque... Tô batendo aqui só de Oranguru, mano. Põe no Volcanium aí? É, põe, põe e dá o N. É, vamos pra cima. Nzão pra High Five. Você tem que comprar... Uma energia que eu comprei. Você tem que comprar duas energias, era bom, e um Belch pra você matar de... Então, mas é que a ideia era você matar com o Chow Trap esse turno, né, mano? Então agora pode ser que você... Agora pode matar com o Volcanium, o Baby Volcanium. Mas você não vai matar, mano. Não vai matar, verdade. Mas nesse caso, acho que vale a pena bater de Volcanium mesmo. Tem duas no Descartes, uma só, né? Tem uma, mas a gente pode pampar ainda. É, dá o Steam Up. Descarta mais uma aí. Vila, pô? Pode, pode baixar. Se ele for montar a Gardevora, ele vai tomar dano, né? Ah, do turno, você já liga no Volcanium. Ou, na verdade, dá o Elixir. É, pode ser. Elixir... Eu acho que o Elixir eu não vou querer um Axe. Então, recua. Na verdade, era o Elixir no Volcanium e segurar a energia na mão. Faria a diferença, entendeu? Porque você podia dar mais um pump no próximo turno. Entendi. Aí, é isso que... Aí. É, ia falhar de qualquer jeito, então esqueça. Mas não foi. Beleza. Energias, obviamente. Uma em cada. Vamos lá. Segue o jogo. Botamos pressão, hein, no peixe aí, ó. O peixe que é a dificuldade. O peixe do Draw Power. Colocamos 50% nele. Muda o quê? Nada. Muda o quê? Absolutamente nada. Se ele evoluir, ele toma 30%. Aí, se você der o Aspen e devoluir ele, ele morre, mano. Mas ele tem 90, né, velho? 90 foi... Não, não, não. Se ele evoluir, ele toma 30. Aí, se você devoluir ele com o Espeon X, que não tá no deck, você mata. A gente põe no deck, né? A gente abre o peixário. Do jeito que tá zicado, é capaz de... Dá um jeitinho. Ele aceita energia de fogo? Não aceita? Aceita. Espeon X, eu acho que pode ser uma tete boa, hein? Pra galera que quer receber um DQ aí no regional. É uma tete boa. Mas por que DQ? Ué, é porque o cara joga com 60 cartas e o Espeon, né? Quando ele precisa, ele acha o Espeon. Aí é uma boa ideia. Aí ele acha o Espeon em algum lugar. É, Michael Long, né, velho? Olha lá, como vai vir a Garden for Morto no próximo turno já? Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Michael Long tá banido no Pokémon do CG lá na ilha dele, lá, ó. Com o carro dele. Eu não lembro, cara. Acho que a última vez que eu vi... Eu acho que... Porque ele é muito novo, né, velho? Acho que a premiação dele era 40 mil dólares, cara, no Pokémon do CG. Era alguma coisa assim. Ele já ganhou dinheiro demais. Honestamente. Não, honestamente. Os caras pegaram pesado agora ainda. Aí eu não sei, né? Tipo, quanto que... Quando ele começou nessa atividade... Qualquer proporção, né? Nessa atividade criminal aí. Mas eu acho que essas 40 aí foi tudo de Greninja. Então eu duvido. Olha aí como vai vir essa tartaruga agora, amigão. Quer matar esse Silvio aí mesmo? Matando? Nossa, vai matar a Gardevoir, amigão. Você prefere? Claro. O Silvio não faz nada. Liga a energia na tartaruga. Belt na tartaruga. Puxa a Gardevoir. Dá um steam up. E caveira. Você ainda fica com duas energias. Você quer ligar a energia na tartaruga. Essa é a calma. Com certeza. Com certeza. Porque dependendo, você liga mais uma e mata outro bicho no próximo turno. Essa é a cal da cal. É a tu da tua essa daí. Tchau, Gardevoir. Olha lá como é. Ó a Potão. Você viu o que ela fez? Vi. Matou a Gardevoir. O Canyon só, você matou a Gardevoir, velho. É muito absurdo isso. É verdade. Tudo bem. Nesse caso em específico... E você tá querendo tirar a Potal, que eu tô vendo aí. Não, mas é que Gardevoir tá ruim no meta, né, mano? Eu não... A Potal é muito forte contra a Gardevoir, mas tem que ver se vai ter Gardevoir, né? Aí é que tá a situação. Ó lá. Se ele vôlei pra Killian, então é 30. Depois eu vôlei mais 30. É muito bom, mano. Aí... Eu acho que vai ter Volcânion, viu? Volcânion vai ter pra caramba. Porque todo mundo tem Volcânion, mano. Tem mil Volcânions parados nos fichários brasileiros. Então, mas aí é que tá. O Volcânion na Mirror é uma partida complicadíssima. Você tem que montar um deck também pensando na Mirror, né? Os Energy Retrieval ajudam demais. Tem cara que usa só o Super Rod, volta a energia pro deck. Mas como que você dá a Steam Up com a energia do deck? Então... Aí é que tá as sacadas do jogo. Mano, você tem um Gusme e uma Switch. Você pode matar um bicho de... Eu mato o que eu quiser. Eu tô fazendo tudo aqui. Não, você precisa de mais uma energia. Vai com calma, jovem. Não, eu tô suave. É porque eu vou matar o Octillery. Você tá por fora. É, ou você pode matar esse próprio Silvio aí. Dar o Cicamore e acabar com a vida dele. E ficar com dois prizes safe. Pode ser. Mas aí eu acho agressivo. Não precisa disso. Ele tem um lacinho, né, mano? Eu acho melhor topdecar a energia de fogo e ficar de boa. Eu acho melhor topdecar um Retrieval. Você pira? Retrieval é chave, hein? Retrieval é a carta do sucesso. Sempre foi. Olha aí como ele vem. Ele reduziu seu dano ou seu banco? Não, ele reduziu meu banco. Pois é. Não tô entendendo nada. O que esse cara tá fazendo, Brasil? Ô, Pokédead. Ô, Pokédead. Não é assim que você joga, não, cara. Não é possível, não. Olha aí. Bateu 140, hein? Olha como vem o dano. Ah, Field Blower, né? Joga esse Field Blower aí e descarta os dois tuos. Acho que eu não descartaria paralelo, não, mano. Eu acho que eu descarto paralelo e afloat, porque eu vou matar esse Silvestor, né? Então, pode ser. É, descarta a float paralelo, porque você pode dar Ultra Ball para o Guru e dar Scamore. Exatamente. Porque eu vou matar esse bicho. Ah, vai. Se tem uma coisa que você vai fazer esse turno, é matar. Então, é isso aí. Show de bola. Mano, esse deck é muito gostoso de jogar, cara. Você compra os negócios. Nossa, é muito legal mesmo. E eu tô apaixonado. E olha que eu nunca joguei de Volcano, nem na época que, entre aspas, ele era bem mais forte. Aí, veio as energias show. Olha como esse deck avua, mano. Você é louco. Pra ser melhor, só faltou um Elixir pra você ligar no banco e ficar tranquilão. Tá, você já ficou. Acabou. Iiii, parceiros. Correu. Acho que não aguentou a pressão, não. Correu. Mas ele tinha o que na vida? Nada. Uma killia. Ele tinha uma killia com 30 de dano, 2 halts meio e um polvo com 10 de vida. Aí, tinha a floatzinha no polvo. O polvo tava firme. Não, você tirou, pô. É verdade. Não tinha nem a float no polvo. Nem a float ele não tinha mais. Coitado. Esse aí não tava mais jogando bola nenhuma, não. Então, foi show. Fizemos 2-1, perdemos pro deck do Greninja lá, do Vitor. O que acontece? Também Greninja, né, amigão? Aí, você sabe que... E eu vou te falar. Tinha que acabar a Greninja. Eu sou contra. Se tivesse rodado melhor o deck, dá pra ganhar do Greninja também. Porque o TCG tinha que ser igual o CBLOL, entendeu? Aí, começa assim... Banlish. Banlish. Greninja, próximo. Pronto. Próximo. O resto tá tudo bem. Aí, depois, a galera monta os decks, leva o Sushari, entendeu? Tinha que ser assim. Inclusive, na verdade, o TCG, como é mais complicado, tinha que rolar essa Banlish uma semana antes, né? Eu acho que é mais justo. E você acha que só o Greninja é o problema da saúde do meta, digamos? Não, é pessoal só mesmo. Eu só não gosto. Eu prefiro não ter que aprender a jogar contra, não ter que preocupar. Eu queria que não existisse. Simples. Ah, eu acho legal, cara. Eu acho que quanto mais gente Greninja, mais chance dos caras zicarem. Sei lá. Pra mim, é bom. Mas não zica contra mim, velho. Zica contra os outros. O cara abre 5-0, tira meu 5-0 e ele vai lá e zica na próxima. E já era, aí não ganha nada. Só se for o Michael Long. Ele não ganha mais nada. Põe carta no colo e ganha. Exato, aí ele ganha. Altos. Aí faz certinho, né? Nunca, nunca zica e tal. Cara, é muito pesado o serem do Michael Long, né? Mas é paciência, né, galera? É realidade isso aí, né? Vale o dinheiro. Pode acontecer com qualquer um, né? E tomara que aconteça com todos. Quem estiver fazendo besteira tem que cair a casa mesmo. Seja do meu time, meu amigo, meu inimigo. Eu acho que tem que se lascar, mano. Exatamente. É isso aí. Quanto mais, melhor. Então é isso. Chuck, muitíssimo obrigado. Não, é que é isso. Pode falar aí. Eu vou colocar o canal do Chuck na descrição, tá? Porque o Chuck tá começando aí fazendo muita coisa da loja dele. Chuck TCG, colocando uns unboxings no canal. De vez em quando ele faz umas lives por lá também. Tá sempre produzindo conteúdo também de Pokémon TCG por lá. E outros card games, né, na real. Ou o canal ainda tá meio que mais pro Pokémon, assim? É, o canal é 90% Pokémon, 10% Magic, mas ele tá bem parado. O objetivo agora é começar de novo, né? Esse início do ano a gente tá montando um estúdio, um local específico aí pro canal aqui na loja. Então eu tô tentando me desdobrar aí. Tá indo pros tutoriais aí, né? Vai começar com os tutoriais aí pra ajudar o pessoal novato. O Camaleão também vai participar com a gente aí. Não sei se vocês gostam do Camaleão aí. O Camaleão é foda. E a ideia é essa, cara. Tá tendo que me desdobrar como jogador, né? Que eu fui jogar o Cup e ganhei. Peguei top no outro. Como lojista, como jogador, como youtuber. De tudo pouco a gente faz. Vamos tentar fazer o melhor possível. Bom demais. Vivendo o sonho. É excelente. É trabalhoso, mas é um sonho, com certeza. Fazer o que a gente ama é muito legal, cara. Você sabe bem aí que o Pokémon é muito bom pra gente, né? O que ele atrai de bom aí. Não só as amizades, como as coisas boas é legal. E o deck em si, pra finalizar aí, vocês viram, cara. Ficou na prática que o deck é bem automático. Ele não é fácil, né? Às vezes você tem que tomar uma decisão um pouco diferente. Mas ele é automático. Ele não tem tantas vertentes, tantos atacantes. Você tem, digamos assim, poucas opções. Você tem poucas linhas a seguir, né? Poucos caminhos. Então ele é mais automático. O deck que a gente tá começando é forte demais o deck. Ele bate de frente com qualquer deck do meta. Tanto que, pra mim, ele vai voltar a ser tiro 1 agora. E é isso, cara. O deck é muito forte. O custo-benefício dele é justo. E ele pode muito bem ganhar um regional de São Paulo. Principalmente se eu estiver com ele. Orra, orra. Quem sabe, né? Eu vou falar assim. Eu acho o deck realmente muito fácil. De nível de dificuldade, ele é um dos mais fáceis. E eu vou usar uma coisa que o Jasper Eriksen fala muito. Que, tipo, não importa o nível do deck. Se ele é fácil, médio, difícil. Cada deck, ele pode ser fácil e difícil de masterizar. Fácil e fácil de masterizar. Eu acho que ele também, ele, apesar de ter essas dificuldades aí, essas escolhas, ele é um deck bem fácil de se masterizar. Você tem o total domínio dele. Aprende logo a tomar essas decisões da melhor forma possível. De uma forma mais rápida. O que é uma coisa muito mágica, né? Porque é um deck que não cai o seu nível competitivo. É um deck fácil de jogar. Fácil de masterizar. E mesmo assim, você não tá jogando com uma coisa pior, entendeu? Você tá se esforçando. E relativamente barato também, né? Isso. Relativamente barato mesmo. É, tanto é que... Claro, eu jogo há mil anos, né? Eu jogo há mais de 16 anos o Pokémon. Então, eu já peguei todas as mecânicas antigas e novas. Mas eu me adaptei com o deck em coisas de dois dias. Eu treinei com o deck e tal. Já ganhei um cup. Foi tudo bem tranquilo. Eu joguei um cup na Domain. Que eu fiquei por uma vitória do top. E depois eu peguei o fim de semana passado. Peguei top 8 no sábado. Perdi pra um Garbodor, inclusive. Que foi o campeão. E no domingo eu ganhei. Então, é um deck que dá pra adaptar bem fácil. Principalmente pra galera que já joga. Ou já tem alguma... Algum conhecimento, né? Do jogo. Então, é bem tranquilo, cara. Eu recomendo muito o deck. Eu acho que... Todos os jogadores aí. Vários deles que estão começando. Que querem gastar pouco aí relativamente. E ter um deck bom. Esse é o deck. Beleza. Show de bola. Fechou, Tiago? Fechou. Muitíssimo obrigado pela participação, Chuck. Tamo junto aí. Que isso. Pessoal, todos vocês estão assistindo. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus aí, todo mundo. E bora lá, Chuck. No Brofish dos Brods pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Valeu por tudo. Fui. 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 Tchau. 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 Tchau.